O vídeo de hoje é sobre Equipe com posse de bola vezes equipe contra-atacar Apoie este canal Os vídeos são legendados Deixe sempre seu like nos vídeos Compartilhe com seus contatos Inscreva-se neste canal Se ainda não é inscrito É gratuito Ative o sininho Para receber as notificações E marque a opção todas Descrição do exercício Equipe com posse de bola vezes equipe contra-atacar O exercício equipe posse de bola vezes equipe contra-atacar É uma maneira simples de incorporar Dois estilos de jogo contrastantes Em uma sessão de treinamento A equipe azul se esforça para manter a posse de bola Enquanto a equipe vermelha deve contra-atacar rapidamente Para ter sucesso Uma das grandes coisas sobre esta broca é que é extremamente fácil de configurar Basta criar uma grande grade retambular de 20 a 30 metros de distância de um gol grande E dividir os jogadores em duas equipes iguais Você também precisará de um goleiro para defender o gol grande Execução do exercício Ambas as equipes começam na grande grade retangular Uma equipe começa com a bola e ganha um ponto a cada seis passes consecutivos que consegue completar Esta equipe está representada com a cor azul Time de passe que pode dominar a posse de bola A equipe é diversificada com a bola O adversário que está representando com a cor vermelha tenta ganhar a bola e contra-atacar rapidamente para marcar no gol grande Para cada gol que esta equipe marca, eles recebem um ponto A equipe é uma equipe que está representada com a bola e contra-atacar rapidamente para marcar no gol grande A equipe é uma equipe que está representada com a bola e contra-atacar rapidamente para marcar no gol grande Legenda Adriana Zanotto Quando o time azul perde a bola, eles só podem enviar dois jogadores para fora da grande grade para defender. Isso os incentiva a recuperar a bola perto de onde a perderam e impede que o time adversário avance. O sistema de pontos neste jogo pode ser ajustado para criar uma partida competitiva entre as duas equipes. Por exemplo, se os jogadores movimentam a bola muito bem, pode ser uma boa ideia exigir mais de seis passes seguidos para que o time azul ganhe um ponto. Além disso, pode funcionar melhor atribuir dois pontos para cada gol marcado pela equipe vermelha. Observações do treinador Muitas vezes, uso esse exercício com meus meias ofensivos iniciais e atacantes representando a equipe vermelha, para que eles possam praticar, pressionar a bola e atacar rapidamente quando a vencerem. Para incentivar a velocidade do jogo, às vezes eu adiciono uma regra de que o time de contra-ataque deve marcar dentro de seis segundos após ganhar a bola para que o gol conte. Inscreva o дом Para 맛 Inscreva o Corpo Barемонizando o Corpo Barico Barico Car свобод Barico 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 Obrigado.